Olá, eu sou Mayara Diniz, sou aluna do curso de Design de Interiores do IPOG de Porto Velho e eu vim contar um pouquinho de como foi a minha experiência com a aula remota. Eu confesso que eu fiquei um pouco resistente a princípio a esse método, com receio de não ter o mesmo aproveitamento que eu teria numa aula presencial, mas foi super tranquilo, desde o primeiro momento o método me surpreendeu. A professora conseguiu transmitir todo o material, todo o conteúdo de forma super dinâmica, praticamente igual ao que nós temos na aula presencial. Ela compartilhou a tela, apresentou os slides, nós tínhamos um chat onde nós podíamos tirar dúvidas, falar a qualquer momento, ela via essas mensagens e já respondia na hora, durante a aula mesmo, era uma interação realmente ao vivo, bem dinâmica, e foi realmente super tranquilo. Nós cumprimos o mesmo horário, os mesmos horários das aulas presenciais e consegui tirar todas as minhas dúvidas, interagir com os colegas, inclusive esse módulo que eu fiz era um módulo que eu tinha perdido aqui na minha cidade e eu ia repor ele em outra cidade e eu consegui repor online, então para mim foi mais uma vantagem, porque eu não precisei gastar com passagens e hospedagens para ir para outro lugar, repor o módulo, então foi uma comodidade a mais também em relação a isso. Legenda Adriana Zanotto